Hoje dia 29 de julho de 2023, sou o Frei Gilvando da Comissão Pastoral da Terra tive a alegria de vir aqui dar um parabéns e um abraço nosso querido grande companheiro guerreiro de luta que é o Valdir que mora aqui no bairro Nascentes Imperiais em Contais de Minas Gerais e ontem dia 28 você ficou mais novo né Valdir? Parabéns meu irmão, parabéns que esqueçam, larguei todos os seus compromissos falei, tem que ir lá dar um abraço ao Valdir e não é à toa aquela faixa ali não né Valdir? Não é à toa, não é à toa porque atrás daquela faixa tem um pequeno lago que tem três nascentes isso aqui se repete em todos os terrenos e lotes desse bairro que o Zema quer destruir com essa famigerada obra do Rodoanel nós estamos aqui para acabar com esse sonho dele e acabar com essa vontade dele de acabar com esse bairro o Frei Gilvando é uma das pessoas, porque todo aniversário da gente na verdade a gente encerra ciclo e começa outro ciclo e os ciclos se interligam e as nossas lutas, as nossas vidas também tomam o mesmo caminho esse ano, o ano passado começou e o tema agora desse novo meu ciclo de vida foi ter vindo para esse bairro, encampar essa luta, conhecer pessoas maravilhosas que eu tive com essa satisfação que é a luta de conhecer o Frei Gilvando na luta e estamos andando junto para acabar com essa obsessão do governo Zema de destruir esse bairro e destruir essa casa e destruir essas nascentes e acabar com a Varda das Flores é muita satisfação que eu tenho o Frei Gilvando na minha casa hoje alegria minha, Valdir e também essa grande companheira que traz detrás da cama, Luzia Cláudia que é a companheira do Valdir, grande lutadora também Valdir, para quem não conhece, não teve alegria ainda de vir aqui do bairro Nascentes Imperiais em Contagem, Minas Gerais quantas famílias que moram aqui, que estão ameaçadas pelo esse famigerado rodoanel, rodo minério na região metropolitana de Belo Horizonte? Tendo o processo de, nós tivemos uma grande conquista aqui que foi iniciar o processo de regularização do latifundiário do bairro uma REURB-S, pressionando a prefeitura bom, a gente fez, a prefeitura fez a primeira selagem que deu 1.592 imóveis, ou seja e o levantamento que a gente fez com... quase 1.600 famílias exatamente, e a gente, quando o governo fala que vai destruir 30 casas aqui a gente fez o levantamento com o projeto Rondon para a gente ver se realmente batia o traçado que ele apresenta e o que ele fala que vai destruir não, nós chegamos a 400 casas e 600 casas vão ser indiretamente impactadas 2.000 famílias vão sair desse bairro se essa obra passar por aqui ou seja, mais de 30% do bairro está ameaçado de acabar e ser destruído por essa obra somente aqui nesse bairro exatamente, esse é um absurdo por isso que nós criamos o movimento somos todos contra o Rodoanel na região metropolitana porque é um absurdo é uma mentira deslavada uma mentira que mata, que oprime o desgovernador de Minas, Romeu Zema está há mais de dois anos vendendo essa mentira dizendo que, ah, virei construir Rodoanel para resolver o problema da mobilidade e do transporte mentira primeiro, porque não vai ser uma rodovia que vai chegar em Belo Horizonte ela vai rasgar 13 municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte causando uma devastação socioambiental, histórica e cultural brutal segundo, que para resolver de fato o problema de mobilidade e transporte tem que fazer quatro obras bem diferentes primeiro, tem que ampliar o metrô de Belo Horizonte para várias cidades da região metropolitana e que ele volte a ser público e não privado com tarifa mais baixa possível segundo, precisa-se fazer uma renovação uma ampliação e se necessário for uma duplicação do anel rodoviário tem projetos feitos inclusive pelo ex-governador Fernando Pimentel que custou 10 milhões de reais projeto que foi engavetado pelo ex-governador Zema que demonstra que é possível, é viável sim fazer a duplicação do anel rodoviário inclusive fazendo até é uma rodovia de primeiro andar conforme tem em São Paulo Rio de Janeiro e outras cidades e também segundo a comissão de ferrovia da Assembleia Legislativa precisa-se resgatar o transporte de passageiros através de trens realidade né Valdir que existia até uns 50 anos atrás e que agora as rodovias que a gente lembra e que as ferrovias agora estão monopolizadas na mão dessa famigerada mineradora Vale né e quarta proposta ampliar o já transporte coletivo através de ônibus esse que é proposta real agora rodoanel, rodo minério é para criar infraestrutura para a mineradora Vale e outras mineradoras continuarem aumentando mineração aqui na região metropolitana né Valdir por isso que nós não podemos aceitar isso não só isso e a gente quer também chamar todo mundo para o nosso ato do dia 20 de agosto que vai sair aqui do bairro e vai caminhar até a Varda das Flores e a gente quer também acho a opinião do Frey também a gente quer dar o nosso apoio a ocupação dos companheiros do MLB que estão ocupando um prédio que está há 10 anos sem nenhum tipo de função social na rua da Bahia estamos com vocês também no centro de Belo Horizonte arrasamente aconteceu até ontem na rua da Bahia 1065 250 famílias ocuparam um prédio que é reivindicado pelo SENAC mas que estava há muitos anos abandonados né então deixando claro aqui a próxima luta nossa aqui dia 20 de agosto agora 2023 exatamente começando que hora a partir das 8 e meia 9 horas da manhã a hora que reuniu o número de 100 de pessoas a gente sai atravessando o bairro estanças imperiais até a Varza começando aqui nascentes imperiais e vamos até a Varza Flores que é um grande manancial de abastecimento público né de abastecimento público de Betim, Contagem e parte de BH e que está ameaçado pelo sone gerado rodamento exatamente parabéns meu irmão que beleza obrigado é celebrar o aniversário e reforçar a luta a nossa paz interior para continuar a luta é isso aí é isso aí e Luzia Cláudia gratidão por você estar detrás da câmara aí e dando força e animando esse grande companheiro de luta estamos juntos fora Rodabel fora qualquer tipo de injustiça social e viva Valdir viva parabéns obrigado a nossa mudança é na roça na cidade na sociedade sou trabalhador traga a bandeira de luta deixa a bandeira passar essa é a nossa com luta vamos turnar pra mudar tchau tchau